E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 3 e 4 agora, vamos lá! E aí You're gonna fry now! Parece que só dá para usar esse bicho aqui no chefe. Beleza então, é só pausar aqui e a gente encerra o vídeo. No próximo vídeo, então, a gente faz aqui a fase 3 do 5. Falou, por terem assistido e até a próxima!